Então, novamente, boa tarde, né? Sejam bem-vindos todos novamente, de volta outra vez. Então, primeiro só lembrando que hoje vai ser prova, né? Então, aproveitem o primeiro momento para tirar as dúvidas que vocês têm do módulo e, consequentemente, a gente aplicar a prova logo em seguida. Mas antes de a gente começar basicamente com o conteúdo, gostaria de compartilhar com vocês uma nova vitória que nós estamos tendo com esse problema da pandemia, que foi uma vitória conseguida na Justiça, para que a gente possa receber vocês aqui na microcampo com o intuito de, por exemplo, digamos que vocês queiram vir estudar, fazer um trabalho, vocês podem vir para a microcampo, tá? Só que, para isso, é preciso dar uma agendada, porque nós podemos receber, no máximo, no máximo, 4 alunos por turma, tá? Por exemplo, digamos que quem mora aqui por perto, ah, cara, está sem internet, está faltando energia, tá? Entra em contato, pode vir assistir aqui, tá? Mas lembrando que não ultrapassa o número de 4 alunos por turma, tá? A gente pode, por exemplo, dar uma aula de reposição para alunos faltosos, por exemplo, mas também que não ultrapasse o número máximo de 4 alunos por turma, tá? Primeira vitória, graças a Deus, está sendo essa. Então, assim, a gente já começou desde a segunda-feira, já recebeu os alunos, alguns alunos que têm algum trabalho para fazer, ou que realmente estão sem internet, ou que estão sem celular, então, estão vindo assistir aqui na microcampo, e isso, sem dúvida, é uma grande vitória para a gente. Outro detalhe é o seguinte, que eu já posso orientar para vocês, tá? A turma de vocês, ela é uma turma cheia, né? Quando eu vá lá completinho, dá os 20 alunos, só que na volta às aulas, a gente não vai poder ultrapassar o número máximo de 10 alunos por turma. Me ficou uma curiosidade, inclusive, para o tal pedagógico, que eu terminei esquecendo, porque na sala de hardware são 15 computadores, aí eu vou verificar com elas se nessa sala poderia ser recebido, por exemplo, 15 alunos. Mas, eu creio que possa, mas vou verificar direitinho. Então, diretamente, eu já posso adiantar para vocês, que como a turma de vocês é bem cheinha, tá? É bem provável, melhor, é uma certeza que a gente vai ter que fazer umas divisões aí, tá? Então, alguns alunos vão ter que fazer como se fosse duas turmas com vocês, tá? Então, eu já posso adiantar essa parte aí, porque, claro, tudo isso é dentro das normas pré-estabelecidas de segurança sanitária. Outra questão é o seguinte, eu tinha lido no mês de... mês de julho, ou foi no mês de agosto, mês de julho, tá? Que o... Aliás, mês de agosto, que o governo poderia liberar altas aulas no final do mês de agosto ou no início de setembro, na primeira junho de setembro. Mas, claro, se o número de infecções, elas diminuísem, o número de mortes e tal. Não foi muito bem isso que aconteceu, tá? Então, teve um aumentozinho aí, o que fez com que ele voltasse atrás e não desce, não liberasse o decreto da volta às aulas presenciais. Mas, assim, é uma pressão também que o governo está sentindo, porque liberou os bares, né? Então, os bares estão liberados e estão notados. Então, se os bares estão liberados, por que não as escolas poderiam ser liberadas também, tá? Então, tem essa pressão aí em cima do governo e outra história que eu já vi, que seria que retornaríamos no próximo mês. Mas, vamos aguardar, né? Vamos rezar que tudo dê certo e que se possa voltar, porque tem muito também a questão de interesses políticos agora, tá? Pessoal, só me dar um feedback aí, por favor. Eu compartilhei aí o slide mostrando a MEI para vocês. Eu já mostrei como criar a MEI, onde criar a MEI, qual a importância de se criar uma MEI para os microempreendedores, por exemplo. O senhor começou a explicar, professor, sobre isso. Ah, tranquilo, só comecei, né? Beleza, então vamos continuar a explicação, a gente termina e em seguida a gente vai para a revisão, tirar as dúvidas que vocês têm, tá? Pode fazer uma listinha aí para fazer as perguntas, tá? Pessoal, vamos voltar aqui, né? Primeiro que MEI é aquele microempreendedor individual. É qualquer categoria de trabalhador, claro, que ele trabalhe por conta própria, tá? E que ele não ultrapasse uma renda bruta anual de 81 mil reais, tá? Então, qualquer trabalhador que trabalha por conta própria, ou seja, um trabalhador autônomo, que juntando tudo que ele arrecada durante o ano, não ultrapasse os 81 mil reais, ele pode ser enquadrado como MEI, tá? E, inclusive, eu recomendo, por exemplo, no caso do pai da Vanessa, que é marceneiro, Vanessa, recomendo, converse com ele, mostra quais são as vantagens de se criar uma MEI, porque isso daí é fundamental para qualquer trabalhador. Primeiro que nós não sabemos o dia de amanhã, tá? Nós não sabemos o dia de amanhã. Quando a gente trabalha, tá? E nós estamos, por exemplo, assegurados que qualquer coisa que venha a acontecer com a gente vai ter um órgão que vai nos assegurar até que ele esteja apto a voltar a trabalhar, isso é muito importante. Por exemplo, o seu pai trabalha com marcenaria, marcenaria trabalha com máquinas, né? E essas máquinas, se devem no vacilo, podem machucar e muito, e feio, tá? Então, se Deus é livre, por exemplo, o seu pai se machucar e não poder trabalhar, por exemplo, um mês. Um mês sem trabalhar. Então, como ele é a máquina que move a empresa dele, quer dizer, para de entrar capital na empresa. E agora, como é que vai funcionar? Se não está entrando capital lá no negócio, né? Se é a família, porque, de certa forma, é um negócio familiar. E aí, ele está desprotegido. Ele não está seguro. A partir do momento que ele cria uma MEI, por exemplo, se machucou, não está em condições de trabalhar por um determinado período, tá? Vai no INSS. Chegou lá no INSS, comprovou que não está apto, não está conseguindo exercer a atividade, trabalhista, né? Atividade profissional. O INSS vai pagar de imediato o salário. Tá, cara? Eu falo imediato, mas não na hora, na hora, na hora. Quer dizer, em prazo aí de 10 a 15 dias, mais ou menos, para que se libere o valor. Tá? Então, quer dizer, isso é super importante. E essa seguridade, ela não vai só pelo âmbito de ah, o acidente foi de trabalho. Não. É um acidente no geral. Por exemplo, digamos, vamos colocar aí outro exemplo. O pai da Vanessa vai fazer um orçamento na casa de um cliente. Um exemplo de moto. Cai de moto, se machuca. Tá? Quebrou um braço, digamos assim. Deus o livre. Isso é só um exemplo, tá? Vai passar. Como é que o cara é marceneiro, ele só taca um braço para trabalhar. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai alterar as máquinas? Fica meio complicado. Vai no INSS, o INSS vai pagar o seguro, né? Até que ele volte, até que o braço esteja inteiro, que ele possa trabalhar novamente. Então, para o trabalhador, ele ter uma seguridade social, isso é muito importante. Tá? Então, a MEI, ela veio com um aspecto, ou melhor, com um intuito de desburocratizar todo o processo de criação de empresas para aquelas pessoas que realmente geram receita para o Brasil, que faz o dinheiro circular. Tanto é que no Brasil, a maioria das pessoas que circulam o dinheiro, ou melhor, a maioria das empresas que circulam o dinheiro são exatamente as MEI, que é os mil empreendedores individuais, que é aquele cara que dá feira, por exemplo, é aquele cara que é um pedreiro, um pintor, um carpinteiro, um serradeiro. Então, todas essas pessoas aí movimentam dinheiro, tá? Então, por isso, a criação da MEI é super importante. Por exemplo, eu estava dando essa, dando uma aula, isso faz tempo, né? Uma aula de RH, e eu estava falando aqui na microcamp, a retralatou, mas respeitei a importância dessa MEI, que não tinha nos livros, mas eu já tinha conhecimento dela, e aí eu expliquei. Uma aula achou interessante, pesquisou e tal, e aí o pai dela é ferante, tá? O pai dela é ferante. E aí, com a possibilidade, por exemplo, do pai conseguir comprar os produtos para vender com um preço menor, isso também é questão da seguridade, né? Porque muitas vezes o feirante trabalha a vida toda como feirante, e ele não tem um vínculo empregatício. E na aula da aposentadoria, por exemplo, isso é um grande empecilho. Ah, eu estou com a minha idade de me aposentar. avaliado o INSS, o INSS disse, meu amigo, você nunca contribuiu com a Previdência, como é que você quer se aposentar agora? Aí, quer dizer, dá um chá de cadeira danado no cara, até que vem aposentar o cara sofre no cara. E essa aluna veio aqui, eu criei com ela um AMEI, ela já sai com certificado, ou seja, com o CNPJ prontinho na hora, tá? E, consequentemente, até hoje, ela usa isso, já deve estar com uns três anos, mais ou menos. O pai dela usa essa MEI, compra, o pai dela vende biscoitos na feira e o pai dela consegue comprar os biscoitos com nota fiscal, o que, consequentemente, o preço, o preço de revenda é maior. É como se um mercado estivesse comprando ao fabricante de biscoitos, por exemplo. O que, antes, quem comprava não era uma empresa, era uma pessoa, e, por isso, a fabricante dos biscoitos não conseguiam vender com o preço abaixo, tá? Então, existe, pessoal, uma infinidade de vantagens a respeito da MEI. Primeira coisa, você está criando uma empresa, você está se formalizando, você está tendo um CNPJ, tá? Outro detalhe é o seguinte, quando você cria uma MEI, você tem direito a assinar a carteira de apenas uma pessoa, tá? só que para você assinar a carteira claro, você vai ter que procurar um contador ou um escritório de contabilidade para fazer isso. Para a criação da MEI em si, é totalmente desburocratizado, ou seja, você, através do seu celular, você consegue criar a sua MEI, por exemplo, tá? Se tiver mais alguém aqui que comercializa, que vende roupas, que vende bijuterias, que vende lingerie, que vende sandálias, que vende camisas personalizadas, que vende produtos de beleza, perfume e tal, pode criar uma MEI, você pode criar no seu celular, sem problema nenhum, vou no computador, tá? E isso é a coisa mais fácil para o mundo. Ah, professor, eu tenho dificuldade de criar uma MEI, pode vir que a gente cria, ou eu recomendo ainda mais, porque tem pessoas, claro, que entendem muito mais que eu, seria o Sebrae, você pode ir no Sebrae, você não vai pagar absolutamente nada para criar a sua empresa MEI, tá? Existem vários tipos de empresas, cada empresa tem o seu objetivo, tem o seu faturamento bruto anual, tem um limite, no caso do MEI, como eu falei agora há pouco, o máximo, o tempo máximo é 81 mil reais por ano, tá? Existe a ME, ME, se não me falha a memória, ela atua 2 milhões e meio de reais por ano, por perto, existe um número de funcionários também que pode ser, que pode ser vinculado à empresa, só que quando você vai criar uma MEI ou qualquer outro tipo, aliás, criar uma ME, né, ou qualquer outro tipo de empresa, nesse caso, existe a burocracia, por quê? Porque você vai ter que ir procurar no escritório de contabilidade, onde ele vai preparar toda a documentação, vai entrar em contato com o governo, com junta comercial, não sei o que, com não sei o que lá, que você vai gastar num, isso é, num AME, num AME não, tá? Mas num AME, você vai gastar mais ou menos de 2.500 a 3.000 reais para criar uma empresa, tá? Isso é, ainda vai ter um custo mensal de você pagar um contador, tá? Para enviar suas notas fiscais, ou seja, fazer toda a declaração, digamos assim. Então, isso gera um custo mensal para você, tá? Coisas que com a AME não precisa. Nós temos direitos, nós temos obrigações também. Então, você vai ter os direitos, os benefícios de criar uma AME e basicamente a obrigação que você, as obrigações que você vai ter por ter uma AME é pagar, por exemplo, a sua contribuição mensal, que corresponde ao seu INSS, tá? que custa mais ou menos aí 58 reais por mês, que vai ter o boletozinho, a mesma coisa que você está, por exemplo, trabalhando em uma empresa, porém, com a diferença que você não vai ter um seguro-desemprego, você não vai ter, por exemplo, um FGTS, você não vai ter um décimo terceiro, você não vai ter férias, porque você é o próprio empreendedor. Mas, para benefícios de aposentadoria, você tem absolutamente os mesmos, os mesmos direitos, tá? Então, uma obrigação é essa, você pagar essa mensalidade, eu vou colocar aqui o que eu ia adiantando, tá? É você pagar essa mensalidade da sua AME. E a outra responsabilidade é que no final de cada ano, deixa eu compartilhar aqui, no final de cada ano, você vai ter que fazer um relatório sobre tudo que você produziu, tá? Então, por exemplo, se o pai da Vanessa trabalha com móveis, ele fez um armário para um cliente, cobrou, vamos lá, mil e duzentos reais, digamos assim, anota num caderninho ou faz uma tabelazinha no Google, no Excel, anota lá que vendeu um armário no valor de mil e duzentos reais para fulano de tal. Ah, fez uma cómoda, vai lá e resiste num capózinho lá, de tal, aquela cómoda. Quando chegar no final do ano, tá? Se você já possui uma MEI, só é você vir aqui, inclusive ele já até descreve aqui, parcelamentos, pagamentos, declarações e muitos outros serviços. Então, só é clicar aqui em serviços que vai ter lá, declaração MEI, aí você clica, vai baixar o arquivozinho como se fosse uma planilha do Excel, faz, esperança, todo o produto que foi vendido ou todo o serviço que foi vendido durante todo o ano, tem que estar ligado para que não ultrapasse os oitenta e cinco mil reais, aliás, os oitenta e um mil reais, porque se ultrapassar oitenta e um mil reais, oitenta e um mil reais será tributado, ou seja, vai ter impostos a ser pagos, tributos a ser pagos, tá? Então, tem que ter cuidado para não ultrapassar os oitenta e um mil reais. O negócio é tão sério, pessoal, que quando eu crio uma empresa, por exemplo, crio uma MEI, até para eu comprar, aos meus fornecedores, eles, eles, os fornecedores, têm limites de venda para mim, tá? Então, se você pegar aqui, eu vou só dividir aqui, tá? Só para ficar mais claro para vocês. Oitenta e um mil dividido por doze meses, tá? Vai dar seis mil setecentos e cinquenta reais. Inclusive, vai ter aquele mês, vai ter aquele mês que você não vai vender, por exemplo, os seis mil e setecentos e cinquenta reais, mas vai ter meses que você pode vender mais, dez mil, por exemplo. Então, você tem que estar ligado exatamente nessa, nesses valores que sobem e que descem, porque no total não pode ultrapassar oitenta e um mil reais. E os fornecedores também têm essa, essa, essa obrigação. Por exemplo, o cara MEI, ele pode vender no máximo oitenta e um mil reais por ano. aí você chega para comprar um fornecedor e diz, não, eu quero comprar vinte mil reais de uma vez só. Ele não vai vender vinte mil reais de uma vez só, porque existe um limite, tá? Existe um limite. Você comprar vinte mil reais no mês, tá? Aí daqui a pouco mais vinte mil reais, ou seja, quando chegar com quatro meses, você já bateu a sua cota, você tem o ano todinho. E não tem como, se você compra vinte mil reais em produtos, é porque no mínimo, você quer fazer o dobro, você quer fazer quarenta mil. Ou seja, em dois meses, na verdade, você já consegue bater essa meta. E aí os fornecedores, obviamente, têm responsabilidades enquanto é isso. Tá? Então, ah, eu quero criar uma MEI. Tem que aqui informalize-se, tá? Então, eu não vou chegar a criar uma MEI, porque, claro, se eu gerar uma MEI, automaticamente já serão gerados boletos para mim, e eu já vou ficar com a responsabilidade de pagar pelo menos um boleto de cinquenta e oito reais. Tá? Aí eu posso clicar aqui, atividades permitidas para saber quais são as profissões que dão direito à criação de MEI. Aí eu me sinto que tem lá, pessoal, todas as profissões de A a Z. Deixa eu ver se eu mandou alguma mensagem. Todas as profissões de A a Z, por exemplo, se eu colocar aqui marçaneiro, vamos procurar lá, colocar aqui na letra M. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Letra M, aqui, maquiador, marçaneiro, sobre encomenda ou não, independente. Tá? Então, vai dizer, olá, Vanessa, vamos criar, tá aqui. Então, existe esse códigozinho aí que é o 3101 barra 2 barra 000 que é apenas um código, tá? Da produção que o seu pai exerce e que, claro, será registrado. Então, para você ver que está todas as empresas, todas as, todas as possibilidades de trabalhos individuais estão aqui. Ah, pedreiro, tal. Vem aqui, ó. Cadê aqui? Pedreiro, aqui, Pedreiro, tá? Pão Fleteiro também. É, só tirar uma dúvida aqui, Matias, cobrador, vamos ver se tem aqui, Matias, cobrador. Deixa eu ver aqui, qual... Coleitor de resíduos? Não. Aqui, Matias, cobrador, cara, tá vendo que você também tá incluso, ou seja, você também pode criar uma MEI, tá? Com a profissão que você está exercendo. Tá vendo aí? Cara, parece super vantajoso, cria lá, tá? Então, pessoal, tá aqui. Uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês é o seguinte, quem vai criar uma MEI não pode ser um trabalhador público, ou seja, um servidor público. Suponhamos, ah, você já é concursado numa prefeitura, num estado, pode criar uma MEI? Não, tá? Não pode. Isso daí são apenas para microempreendedores individuais e não para servidores públicos, ok? Aí, o que é ser um MEI? Eu aconselho, claro, antes de você criar, você faz todo um estúdio, até dar um exemplo aqui da Heloísa, que é fotógrafa, tá? Então, algumas empresas, inclusive, elas só querem o seu serviço, tá? Só querem o seu produto, se você poder, como é que eu posso colocar aqui, informar o galera, entregar uma nota fiscal, inclusive, em Arapiraca, aqui na região mesmo, até aquelas pessoas que trabalham de vendedor externo, tá? As empresas não querem criar um vínculo empregatício, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é vendedor de uma distribuidora de motopeças. E a empresa, simplesmente, não quer criar um vínculo empregatício. Então, o que é que ela faz? Ela paga uma porcentagem pelas vendas que ele faz. Só que, para isso, é preciso que ele tenha uma MEI, tá? Ou seja, para que ele seja microempreendedor individual. Quais são os direitos e obrigações? Então, aqui ele já mostra aqui, deixa eu dar um cliquezinho aqui, direitos e obrigações. vou ver se ele abre. Mas, sem dúvida, pessoal, eu digo, eu digo de absoluta certeza, quem trabalha por conta própria, crie uma MEI, você não sabe o dia de amanhã, tá? Você não sabe o dia de amanhã, e com a MEI você está assegurado. e olha lá, quais são os direitos e obrigações? Então, vantagem de ser um MEI, por exemplo, pode vender para o governo, lembra que eu até expliquei, ah, digamos que uma escola vai precisar de imóveis, o pai da Vanessa pode vender, porque ele tem primeiro um CNPJ, ele pode emitir em nota fiscal, tá? Terá CNPJ, você terá um CNPJ, que é o varal de funcionamento, sem custos e sem burocracia, tá? Deixa eu liberar aqui a análise. Terá acesso a produtos e serviços bancários como crédito, por exemplo, uma coisa, pessoal, é vocês, por exemplo, irem até um banco pedir um dinheiro emprestado, outra coisa é uma empresa ir, tá? O que acontece? A taxa de juros para empresas, ela é bem menor, do que um CPF, ou seja, CNPJ consegue taxa de juros menores. Então, por exemplo, o pai da Vanessa, futuramente, vai querer um empréstimo para construir, aliás, ou para construir ou para comprar na máquina, digamos assim. Então, quer dizer, a taxa de juros é menor do que se ele fosse diretamente utilizar o nome dele. Porém, pessoal, também não é tudo maravilha, não é só você criar no CNPJ e ir ao banco e pegar o crédito. Não, não é assim que funciona. Quer dizer que tanto o CPF quanto o CNPJ tem um nível de credibilidade no comércio, no mercado. Eu acho até que eu expliquei isso para vocês na semana passada. Eu expliquei sobre a escola. Falei, não foi isso? Então, na verdade, essa parte aqui eu já mostrei, né? Essa parte aqui eu já mostrei sobre os benefícios e tal de uma... de uma... vai poder emitir nota fiscal, acesso ao apoio técnico do SEBRAE, baixo custo mensal de tributos, praticamente você não vai pagar tributos. Ou seja, se você faturar até 81 mil reais por ano, você não paga tributo nenhum. Tá? Agora, passou de 81 mil reais, aí você vai pagar os tributos. Tá? E aí vem o nome. Tá? Aí vem aqui, mais abaixo, direitos e benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio a doença, salário e maternidade, pensão por morte, ou seja, para os familiares, e assim sucessivamente. Aí vem aí mais explicações. Tá? Eu vou voltar aqui. Terminou esse... Por exemplo, ler tudo isso daqui, dá umas... Vem dicas de... dicas de segurança e vigilância sanitária, o que você precisa saber antes de se tornar uma MEI, aí eu percebo que ele vem lá dizendo o que é que você precisa saber antes, é essencial que você leia, tá? Terminou, pessoal, só é clicar aqui, formalize-se, tá? Eu não vou chegar a criar, mas a partir de agora nada mais é do que um assistente, ou seja, uma sequência de perguntas que você apenas vai responder. Por exemplo, ah, eu não tenho uma conta nesse gop.br, o que eu vou ter que fazer é criar uma conta, tá? Essa conta é o que vai dar acesso a essa outra janela, acessa a sua conta, que é exatamente a criação do CNPJ. Então, aqui você vai colocar os seus dados pessoais, nome, CPF e tal, e aqui você vai colocar o seu CPF e vai avançar, ele vai pedir a senha e a partir daí é só você colocar o nome da sua... aliás, colocar os seus dados pessoais primeiro, tá? Nome, data de nascimento, CPF, nome do pai, aliás, nome da mãe, RG, endereço, todas as suas informações pessoais, clicou lá mais uma vez em avançar, você vai colocar o nome da sua empresa, tá? Lembrando que existe, inclusive, dois nomes, existe um nome fantasia e existe uma razão social, tá? O que é o nome fantasia? O nome fantasia é o nome que vai para a fachada da loja. Por exemplo, você passa em uma loja, vamos colocar aqui um exemplo, a Microtamp, é o nome fantasia. A razão social geralmente está ligada ao nome do dono da loja e assim, por diante. Mas geralmente a razão social coloca-se o nome do dono da loja, ou massiva, ou as iniciais, geralmente acontece isso daí. Mas o nome fantasia é o nome que fica na fachada da loja. Colocou tudo isso daí, avanço, vai avançando, vai chegar a hora que ele vai dizer que a sua empresa está criada, você vai imprimir o seu certificado de MEI, ou seja, o documento que comprova que a partir daquele momento você tem uma empresa e que óbvio que o seu CNPJ vai estar ligado de forma direta com o seu CPF, qualquer coisa que você faça errado com o seu CNPJ. Por exemplo, digamos que eu tenho uma loja, eu fiz uma compra para 30,60 e eu não paguei ao meu fornecedor. Aí o meu fornecedor vai e me coloca no SPC, aliás, coloca o CNPJ lá no SPC, só que eu coloco o CNPJ, o CPF vai também. Tá? Então, qualquer coisa que você faça no seu CNPJ vai prejudicar também no seu CPF. Ok, pessoal? Uma dúvida, alguma pergunta sobre a criação de MEI ou qualquer pessoa que é MEI? Nenhuma dúvida. Pessoal, vamos lá, vamos ver se eles querem ter nenhuma. Ainda não, professor. Tudo cerra até agora. Pronto, tá certo. Olha só, deixa eu voltar aqui para o slide, que tem um último slide aqui para a gente já começar a revisão de vocês. Vamos lá. Então, aqui eu explico aqui para vocês sobre a MEI. E aqui tem uns dados da importância da MEI hoje no mundo, no Brasil, basicamente. Então, 99,5% dos empreendedores são registrados como MEI e não como ME, ERL e outras denominações que tem aí. Ou seja, a maioria das empresas criadas no Brasil são de microempreendedores individuais. São MEIs. Ok? 52% dos microempreendedores individuais são compostos por empresas familiares. Por exemplo, no caso do pai da Vanessa. É uma empresa de família. É uma empresa familiar. Deixa eu ver aqui quem tem. Tem uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui quem é. Beleza, Henrique. Deixa eu ver se o Henrique já entrou aqui. onde que saiu? Vamos lá. Vamos lá. Aí vem aqui, 27% do PIB brasileiro. Acho que todo mundo sabe o que quer dizer PIB, né? Todo mundo sabe aí o que quer dizer PIB. Aí, pessoal, alguém quer traduzir? Eu sou, não sei, não. Sabe, não? Não. Pode aqui. Matias, eu preciso assistir jornal, hein? Muita coisa que a gente aprende assistindo jornal, tá? Caio, diz aí pra gente o que é o PIB. O que é o PIB? Se tiver alguém que queira colocar aí pra gente o que é o PIB, pode colocar, tá? Profissionar produto interno bruto. Exatamente, exatamente. Exatamente. o PIB. Muito bem. Então, produto interno bruto, traduzindo, o que é esse produto interno bruto? É a soma de tudo que é produzido no Brasil, tá? Então, se você imaginar que a soma de tudo que é produzido no Brasil, 27%, tá? Corresponde à MEI, imagina quantos milhões ou bilhões de reais a MEI, ou seja, os microempreendedores individuais não produzem no Brasil. Isso é contando aquele cara que tem um carrinho de cachorro quente, aquele, um comércio mesmo, uma loja de roupa, um mercadinho, por exemplo, pode ser colocado como MEI. Então, quer dizer, pessoal, atividades familiares, você pode colocar lá, lanchonete, tá? Então, observa assim, que é muita coisa que corresponde à MEI, né? Aí vem, por exemplo, 60% da massa salarial, tá? Ou seja, a maioria dos assalariados, né? Corresponde, ou seja, vem de MEI. 21,1% do faturamento do comércio nacional vem, isso, estão falando de comércio, tá, pessoal? Não de indústria, apenas de comércio, vem da MEI, tá? E mais de 37 milhões de pessoas criaram a MEI, ou seja, muita gente, é muita coisa, tá? E por que não vocês também serem microempreendedores individuais, tá? Gostaria de fazer alguma pergunta? professor, no caso, qualquer coisa que for criada, tipo, pequenas empresas, tem que ter a MEI? isso, assim, a regra é, qualquer microemprecia, uma padaria, uma loja de roupa, um mercadinho, uma lanchonete, uma loja de produtos de higiene, de beleza, desde que não ultrapasse os 81 mil reais anuais, ele está enquadrado como MEI, pode ser qualquer ramo de atividade, não é só a questão da pessoa sozinha, trabalhando, mas uma loja, por exemplo, você mora numa cidade, ou em Arapiraco, numa cidade pequena, você cria uma loja de roupas, um exemplo, tá? Se ela não faturar superior, melhor, se ela faturar até 81 mil reais por ano, ele é classificado como MEI, não tem necessidade de você criar um AMS e o seu faturamento não ultrapassa 81 mil reais por ano, entendeu? Se você criar uma MEI, por exemplo, o seu faturamento anual é de 70 mil reais, digamos assim, se enquadra na MEI, não existe necessidade de você criar uma MEI para você pagar um posto, a não ser que a sua empresa tenha mais de um funcionário e você queira, claro, registrar a carteira de trabalho dele, aí, a MEI ela só dá direito a apenas um funcionário com carteira assinada, se você for registrar mais de um, aí já não se enquadra mais na MEI. Entendeu, não é? Entendi. Bom lá, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vamos, vamos começar aqui a... Deixa eu ver esse tempo. Quem foi que perguntou aqui? Porque não tem nome, eu não consigo interpretar. interpretar, coloca aí o nome. Se é obrigado ter a MEI. Coloca aí quem foi que perguntou, coloca aí o seu nome. Ah, Ana Clara. Ana Clara, todo negócio que você vai abrir de forma legalizada é obrigatório que você tenha ele registrado. Tá? se é uma MEI ou se é uma ME ou se é uma limitada, se é uma ILE, se é uma SA. Todas essas são tipos de empresas. Claro que cada empresa tem o seu nível, né? E a MEI é a mesma empresa que se pode criar, ou seja, aquela que realmente não tem burocracia nenhuma. Agora, vamos colocar aí um exemplo. Ligamos, Ana Clara, aqui você. Você mora lá, Ana Clara? 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 Ana Clara, você mora onde? Em Moeiro. Pronto. Digamos que a Ana Clara mora em Moeiro, ela abriu um mercadinho lá em Moeiro e ela não legalizou. Eu estou colocando essa situação porque teve uma aluna minha, diga-se, que o pai dela já tem um mercadinho e está há algum tempo já, tem alguns anos que tem esse mercadinho aberto. E o pai dela nunca se preocupou em abrir uma empresa e se legalizar. O que acontece? Digamos que a Ana Clara vem para a Rua do Sol, vem comprar os produtos para o mercadinho, por exemplo, aí a Ana Clara vai lá no carro dirigindo com os produtos que ela comprou na Rua do Sol, tem uma blitz. Aí a blitz vai dizer o seguinte, cadê a nota fiscal? Aí a Ana Clara vai dizer, eita, eu tenho uma nota fiscal de balcão, que não é uma nota fiscal, na verdade, é uma nota de balcão que o pessoal chama, um recido. Aqui, eu comprei na Rua do Sol, isso não é nota fiscal, não foi gerado tributo, ou seja, não foi gerado imposto daquele produto que está sendo comercializado. Aí, simplesmente, o que acontece? A Maria Clara vai perder tudo que ela está levando ali. Ou perder, ou se ela quiser pagar a multa, se ela quiser pagar, por exemplo, os tributos que forem daqueles produtos que ela comprou, mas uma certeza ela vai ter. O produto vai ser levado para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda vai contar produto por produto, vai dizer o seguinte, olha, aqui você vai ter que pagar tanto de imposto. A partir do momento que se paga aquele imposto, aí a Ana Clara consegue pegar esses produtos de volta. Ou, por exemplo, a Ana Clara quer dizer o seguinte, ah, eu vou comprar a Vieira Distribuidora, eu vou comprar a Asa Branca. Quando o vendedor vai lá no seu mercadinho e vai dizer, cadê o seu CNPJ para fazer o cadastro aqui? Aí a Ana Clara vai dizer, eita, eu não tenho não o CNPJ. Então, ele vai dizer, eu não posso vender. Eu não posso vender se você não tem o CNPJ. E, claro, se você tiver o CNPJ, você consegue comprar com o valor mais barato, com o valor mais em conta. Então, assim, se você não criar, não é que seja uma obrigação, mas se você não criar um CNPJ, seja ele MEI, seja ele ME, você está trabalhando na ilegalidade. Se você está trabalhando na ilegalidade, além de correr o risco, por exemplo, de você ser parado no Ablitz e perder toda a mercaderia que você for dar na Rua do Sol e comprou à vista, dois, três, quatro, cinco mil reais, por exemplo, você está lá com o mercadinho aberto, vai passando a fiscalização da Secretaria da Fazenda, vai chegar lá no seu mercadinho, cadê a nota fiscal desse produto, desse produto, desse produto, ferrou tudo, tá? Você pode ter o seu mercadinho fechado, você vai pagar uma multa, tá? Vai pagar os impostos dos produtos que tem lá, então, quer dizer, não é uma forma legal. Tem até um exemplo que eu posso dar para vocês, antes de eu vir trabalhar aqui na Microcampo, eu tinha uma loja de produtos, de informática, de acessórios, de manutenção e tal, e todos os produtos que eu comprava, todos eram com nota fiscal, tá? Todos eram com nota fiscal e eu só conseguia comprar também porque eu tinha o CNPJ, inclusive, uma mail, tá? Então, tudo era tributado, se a qualquer hora chegasse a fiscalização na minha loja, cadê a nota fiscal desse mouse, eu digo, tá? Cadê desse teclado, tá? Que, ah, desse HD, tá? que desse computador tá aqui, então eu teria todas as notas fiscais. E aí aconteceu que um vizinho da minha loja, ele tem um depósito de bebidas, ele vendia bebidas, vendia, vende ainda bebidas, só que ele fazia muito a questão seguinte, por exemplo, lá está a Dão, está com a promoção de bebidas, ele ia lá e comprava uma grande quantidade de bebidas, só que ele comprava o quê? No CPF dele, ele não comprava no CNPJ, até no geral, um tributo, por exemplo, plano geral, a nota fiscal para ele, levava para a loja dele, inclusive, ele tem um depósito principal e tem cinco armazéns, né, que exatamente esses produtos, não é que seja roubado, é simplesmente que não tenha nota, tá? Que não tenha nota e ele espalha em vários pontos, tem que esconder, porque se a Secretaria da Fazenda pegar, ferrou tudo. E mesmo assim, teve um dia que a Secretaria da Fazenda chegou e até eu cheguei, foi lá depois do meio-dia, eu cheguei, estava muito quente, eu fui comprar uma água lá, quando eu fui chegando já tinha um policial na porta, pode não entrar. Aí eu já saquei do que era, porque já viu o carro da Secretaria na frente, resultado, eles fizeram exatamente isso que eu estou falando para vocês, cadê a nota fiscal dessa bebida, cadê dessa, cadê todas as notas fiscais das bebidas que tem aqui. Claro, uma parte ele tinha nota fiscal, outra parte ele não tinha, porque achava que a fiscalização nunca vinha na loja dele, e resultado, eu posso estar enganado, mas a multa que foi aplicada, entre multa e os impostos que ele teve que pagar, só do que tinha na loja, custava 90 mil reais. Tá? Aí imagina, para o cara, claro, foi ali já não, parcelado para lá, mas ele criou essa dívida, inesperada, de pagar 90 mil reais é uma coisa que ele não estava contando. E outra coisa, a Secretaria da Fazenda era muito esperta, por quê? Porque existe, tanto a Secretaria da Fazenda como a Receita Federal, hoje elas têm cruzamento de informações, por exemplo, a Rua do Sol, vamos colocar a Rua do Sol como exemplo. Esse ano, acho que foi no início do ano, tenho certeza que vocês lembram que teve uma premissão na Rua do Sol de anos de investigação, há anos. Então, esses anos de investigação descobriram que existia a sonegação de imposto de 12 anos para cá. E o que seria essa sonegação de imposto? Por exemplo, eu sou uma distribuidora de alimentos, por exemplo. Aí uma pessoa, uma loja da Rua do Sol me comprou, vamos colocar aí um exemplo, me comprou um caminhão fechado de arroz, que hoje está sendo entregue aqui com carro forte. E aí, o que acontece? Me comprou um caminhão. Digamos que esse caminhão vai lá dar 10 mil reais de arroz, um exemplo. O que é que eu vou fazer como distribuidora? Eu vou, claro, eu menti uma nota fiscal que eu estou vendendo a fulano de tal da Rua do Sol. ou seja, o produto chega lá com nota fiscal. Eu declaro que vendi a fulano da Rua do Sol, mas o fulano da Rua do Sol nunca, de forma legal, de nota fiscal, aquele caminhão de arroz que eu vendi nunca saiu da loja, continua na loja há não sei quanto tempo. Por quê? Para sair da loja, é óbvio que ele tem que fazer uma nota fiscal. Eles não fazem nota fiscal para não gerar o imposto. E aí, o que acontece? A Receita Federal começa a cruzar essas informações, o distribuidor tal vendeu para a loja tal 10 mil reais em arroz e o cara da loja lá nunca vendeu esse arroz. Nada? Suspeito, né? Então, quer dizer, foi o que aconteceu na Rua do Sol. Então, a Receita Federal espera você estar ganhando muito para chegar e aplicar uma nota que muitos realmente não conseguem se levantar. Além de sua negação do imposto ser um crime e você poder ser preso, por exemplo. Então, até no caso de um conhecido que ele tem em mercado, certamente tem CNPJ, mas ele também compra na Rua do Sol. Faz essa mescla aí, não é? E aí, o que é que acontece? Tinha um pessoal esperando ele, ele tinha ido para a Rua do Sol fazer as camas, ele estava com a F4 mil cheia de alimentos, só que a como é o nome? A Secretaria da Fazenda estava fazendo uma blitz bem aqui, na Rua do Sol para a Rua São Francisco. Todo mundo que saiu da Rua São Francisco eles pegavam o resultado. O cara disse, poxa, eu comprei aqui não sei quantos mil reais, se eu for ali para a esquina eu vou perder tudo. E aí, ele teve que esperar escurecer, todas as lojas da Rua do Sol fechar, abrir e sair para poder sair também. Então, veja que não é futuro para ninguém, você comprar uma coisa com o seu dinheiro e está se escondendo. É a mesma coisa de você, está rodando em uma rodovia e toda vez que vem uma blitz tem que ir pelo meio do mato porque você está ilegal. Então, abrir um negócio eu sem resisto eu posso comparar isso você dirigindo para uma moto sem habilitação. Uma hora ou outra casa carga. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Tranquilo. E aí, pessoal, vamos tirar as dúvidas de vocês agora? Eu tenho certeza que vocês estudaram para a prova, não foi? Quais foram as dúvidas que vocês tiveram no assunto que vocês tiveram? Vamos lá, pessoal? Estou aguardando as perguntas. Enquanto vocês me falam... a prova vai ser quando? A prova vai ser quando? Hoje, já já, eu tinha. E é? É, estudou não, foi? Eu não sabia não que ia ter prova hoje sério mesmo. Ah, que foi a aula passada? E por que não assistiu a aula lá? Você falou para mim que eu assisti a aula lá. que eu esqueci, acabei esquecendo, lembrei hoje também. Ah, foi, foi, parabéns, Matias. Tem nada não, seja o que Deus quiser. É, e tomara o que Deus queira, né, que você passe, né? Pois é, fé em Deus. Deixa eu fazer aqui uma frequência, vamos lá, pessoal, perguntas aí. Quando eu passo uma frequência... Estou aguardando, tá, pessoal? Estou aguardando para que vocês me façam as perguntas, que vocês tirem as dúvidas de vocês. E aí, pessoal, vamos lá. Ninguém tem perguntas de nada para fazer? Vanessa, Thaís, Micaele, Matias, Nicole, Josué, Laiane, Yasmin, Caio Henrique, Carlos Henrique, Ana Alice, Ana Paulina e Ana Clara. Vamos lá, quem tem perguntas a fazer? Eu não tenho, não, professor. Não tenho perguntas, professor. Josué, não tem. Então, graças a Deus, todo mundo está preparado, todo mundo estudou, né, para não ter dúvidas. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, quando você não estuda, aliás, quando você não tem dúvidas, é porque você ainda não estudou. E se vocês analisarem aí, faz toda a lógica. Pessoal, deixa eu explicar aí para vocês como é que será, melhor, como será a página, deixa eu ver aqui. Ah, se eu poderia repetir sobre o Networks, sim, claro, claro, Henrique. Pessoal, o que é o Networks, tá? Pessoal, o Networks é uma rede de relacionamento profissional. É onde, por exemplo, você interage com pessoas que tenham o mesmo propósito que você ou que, claro, possa contribuir para o seu lado profissional, por exemplo, tá? Então, se você é um empreendedor, vamos colocar aí uma ideia, né, se você é um empreendedor e tem uma loja de roupas. Então, quando você começa a interagir com outras pessoas que também têm loja de roupas, isso é uma Networks, é quando há uma interação entre pessoas que têm objetivos em comum e que, claro, ajuda para agregar informações com ajuda ao outro, tá? Então, isso seria uma rede de relacionamento. Ah, é só um empreendedor? Não, pessoal, não é só um empreendedor. Quando vocês interagem com o objetivo de crescerem profissionalmente, isso aí já é um Networks, tá? Por exemplo, no grupo, né, que vocês possam chegar pessoal, uma nova empresa vai chegar na prática, pessoal, as empresas hoje estão querendo que a gente faça isso e aquilo. Pessoal, ó, vamos ter um curso aí assim, assim, assado. Pessoal, eu aprendi no curso que isso, isso e aquilo. Isso é um Networks, é uma rede de relacionamento profissional. Beleza, Henrique? Viu para entender os demais aí? E aí? Pessoal, deu para entender? Deu para entender. Beleza. Deixa eu ver aqui. Valeu, Henrique. Então, pessoal, como eu estava falando, como é que vai ser a nossa prova, tá? Como é que vai ser a nossa prova? Nossa prova vai ter 10 questões, cada questãozinha é óbvia, que vale um ponto, então a prova vale 10, a média, como vocês sabem, de stepsets, eu coloquei uma prova fácil para vocês. Agora, eu vou até adiantando para vocês que esse passo pode ser muito difícil. Por exemplo, eu apliquei essa prova para uma outra turma e as questões abertas, eu quero que vocês falem o que vocês entenderam, tá? Eu quero que vocês, não importa se a explicação que vocês coloquem lá na resposta seja um pouquinho torta. Por exemplo, eu estava corrigindo as provas de uma turma também de empreendedorismo e eu falei exatamente isso para eles, pessoal, eu quero respostas pessoais, respostas do que vocês entenderam. Não é vocês pegarem o slide, por exemplo, que eu já disponibilizei para vocês, não é vocês estarem com um livrozinho aí de lado, tá? E simplesmente transcrever. Não é isso que eu quero. E aí, um monte de gente fez isso e aí, se eu fosse corrigir pelo que eles colocaram lá, seria 10. A grande maioria tiraria 10. Mas, claro, como eu vi que tinha sido cola, tinha sido respostas de um livro, respostas da internet, inclusive algumas pessoas que têm, por exemplo, a mesma resposta, inclusive até as vírgulas são iguais, por exemplo, duas ou três pessoas com a mesma resposta, a vírgula é igual. a gente, nem todo o resto, ninguém pensa exatamente da mesma forma. Tá? E aí, o cara tirou 10, eu fui lá, eu fui lá, eu coloquei 4, porque eu ainda estou com muito bom humor hoje. Tá? Então, fica a dica para vocês também. Eu quero que vocês coloquem pelo que vocês compreenderam no bolo. Eu não quero que vocês coloquem pelo que está no livro, pelo que está no ensinado, não. Coloquem pelo que vocês entenderem. Certo? Então, das 10 questões, apenas duas é de marca X e todas as outras são abertas. Ok? Apenas duas é de marca X, o restante é aberto. Podemos começar a prova? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a prova? outra coisa? O que eu ia perguntar, o senhor já disse, se a prova ia ser aberta ou se ia ser de marca X, mas o senhor já até respondeu aí. Pronto. Você espera uma hora, tá? Para responder a prova. Só um instantinho que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Só um minutinho, tá? 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 Pessoal, o link já está lá no grupo, tá? Então, vocês têm uma hora aí para responder a prova, tá? Então, sendo assim, estão liberados para fazer a prova. Boa sorte, tenham uma ótima semana. Obrigado. E até segunda-feira, viu? Valeu, tchauzinho. Até, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Micaé. Tchau, Carlos. Tchau, Micaéé. Tchau.